Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Então, Simone, a sua cidade é Paranalita, né? Que a gente já sabe. Isso. Mato Grosso. M. M.T., né? Isso. Eu me confundo com as letras. M.T., M.S., M. Mas vamos lá. M.S. E a mamãe, como que tá? Super bem. Graças a Deus. Yes, yes, yes. Ah, deixa eu pegar o troféu. Tá aqui, do meu lado. Tá um braço. Tá um braço. Oh, meu Deus. Peguei, ó. Saudade dele? Tava. Que lindo. É meu. É nosso, né? É nosso. Então, acho que a Carina não tá entendendo nada. E nem a Lourdes tá entendendo nada. Tá entendendo alguma coisa, Clarinda? Não. Não. É presente? Ah. Deixa eu anotar a sua presente. Ó, vai olhando aqui enquanto eu vou anotando. Sabe que tá um pouquinho friozinho aqui? Ele vai me aquecer um pouco. Não acredito. É um tapete. É um tapete. Eu vou contar a historinha dele já, já. Clarinda, qual que é a sua cidade mesmo? E nós vamos ouvir, quanto eu gosto. Americana. Americana. Aqui está a de São Paulo. Então, a Lourdes Maia é a primeira vez aqui, né? A Simone também é a primeira vez aqui. Sim. E a Clarinda também é a primeira vez aqui, né, Clarinda? É a segunda. Quer dizer, eu assisti a grátis, né? A aula grátis. Isso. Essa eu vou pagar 60 reais? Isso. É um valorzinho que eu peço pra colaborar, pra gente poder fluir nosso trabalho. É um dia que dá pra me assistir, né? E agora daqui a pouco eu tenho que passar o fogão, fazer almoço, vou trabalhar. O que vai ter de bom hoje aí? Não tem nada de bom, não. Tá bom. Então, pro pessoal entender, essa primeira aula, a aula que faz parte do curso de reflexologia podal, que é um algo a mais que eu tô entregando pra vocês, né? Então, a Simone, que já fez o curso, ela não desfrutou desse algo a mais, né? Quando ela comprou o curso. Tá vendo atrás da Simone? Tem dois certificados, né? São os cursos que ela fez comigo, online. E, então, quando ela fez o curso, não tinha essa possibilidade dessas dez aulas ao vivo. São dez aulas. Então, junto com o conteúdo, Simone, que você fez lá atrás, tem quase um ano, né? Tem. Tem. Mais de um ano já. Mais de um ano. Então, eu adicionei mais vídeos, né? Que eu vou fazendo vídeo toda semana. Faço vídeo e coloco. E eu adicionei também essas dez aulas ao vivo. Que é na faixa pra quem tá adquirindo o curso agora. Nossa! Então, essa primeira aula, pra quem chega, eu faço gratuita. Até pra conhecer, saber se gosta, se não gosta. Ah, eu gostei, eu quero fazer o curso. Então, adquiri o curso. E essas aulas são bônus. Ah, mas eu não sei se eu vou fazer o curso ou se eu não vou. Vai assistindo aulas avulsas, como a Clarinda tá fazendo. Cada aula custa 60 reais, tá? Se lá... O professor diz pagas como? Paga com... Paga com... Eu tenho o link do PagSeguro. Aí você pode pagar através do PagSeguro. No caso, a Lourdes, ela tá em Portugal. Acho que com o cartão internacional você consegue pagar. Ou fazer um depósito... Manda a mão... Oi? Explique. Explique. Vou fazer um depósito direto na minha conta. Eu que eu me recordo, eu acho que... Eu tô ouvindo. Eu tenho uma aluna aí em Portugal. Tenho, tenho sim. Depois eu falo pra vocês quem é aluna. Agora sim, eu não vou lembrar quem é. Mas através do link, o link da Hotmart, você clica lá e você tem os meios de fazer o pagamento com o cartão internacional, super tranquilo, tá? Então, além do conteúdo, que no caso a Simone... Isso fica em quanto, professor? Oi? Manda me dizer depois. O valor? Sim. O valor do curso, ele é 687 reais. O curso das Lourdes Físicas. São dois módulos. Simone, levanta o dedinho assim, ó. Esse primeiro que tá logo acima da sua cabeça é das dores físicas ou dores emocionais? Pera lá. Ai, ai, ai. Deixa eu tentar focar nele, sem virar a câmera. Esse é dores emocionais. Dores emocionais. Tá vendo aí? Isso. E o de cima é o das dores físicas. E de lá pra cá, até o layout do certificado mudou. Hoje ele tem uma carinha mais séria, né? Esse certificado é bonito, né? Mas ele tem uma carinha mais infantilizada, tal. Mais tipo o Roberto, né? Aí eu mudei... Ah, mas faz sucesso. Todo mundo adora ele. Tá bom. Então, é isso. Simone, já que você tá na aula... E se chegar mais alguém, nesta aula eu vou dar o mesmo presente. Tá bom? É um presente que me deu na telha dessa aula, nessa hora. Então, pra Simone, se ela quiser, eu vou enviar pra ela o certificado com o novo layout. Aí ela imprime aí na casa dela. Pode ser? Pode. Pode sim. Você quer? Claro! Então, é os presentinhos que a gente vai colocando na aula, tá? Então, a história desse tapete... Quem fez esse tapete foi a mãe da Simone, a dona Shirley. A dona Shirley sofria com fibromialgia. Quem de vocês aí conhece fibromialgia? A Lourdes? Você passa por isso, Lourdes? Já passei, professor. Já passei por muitos anos. Muitos anos. Fui tratada por um médico naturopata italiano, que é um senhor muito famoso de Itália, que vem aqui a Fátima a fazer tratamentos e que me fez. Fez tratamento e... E melhorei muito, muito, vá, melhorei, nada disso. E com uma alimentação adequada. Porque havia coisas que eu não podia comer e isso também me provocava muitas dores a nível do corpo. Legal. Dos músculos e dos movimentos, tudo. Bacana. Parabéns. Parabéns para você e para o médico também, naturopático. Ah, sim. Com certeza. O professor não conhece. Não conhece, mas eu vou dar o nome dele. É doutor Antônio Mondini. Isso. Legal, bacana. É italiano. Italiano. Tá joia. Se você quiser, depois você coloca na rede social que você participa junto com a gente. Coloca o nome dele, coloca um pouco da sua história, se você quiser. Isso ajuda e estimula outras pessoas a estarem conosco, né? Nessa história de tratar de forma natural. De forma natural. Tá bem? Sim, sim. Sim, sim. Dá um bom dia para a Maele. Oi, Maele. Bom dia. Bom dia. Legal, deixa eu anotar você aqui. Então, nós estamos no Recife, Pernambuco. Estamos em Mato Grosso, na cidade de São Paulo. Estamos na cidade americana e estamos também em Portugal, com a Lúcia. Então, essas aulas que a gente faz ao vivo, é justamente para vocês tirarem dúvidas a respeito do módulo. No caso, esse aqui é o módulo das dores físicas. Embora a gente não tenha como falar de dor física sem entrar um pouco no emocional. Mas eu procuro ficar no módulo das dores físicas para poder dar uma atenção específica. Senão, a gente dá um passo muito grande. E esse passo grande, às vezes, pode dar uma descompassada em quem não tem o entendimento mais aprofundado da situação. Tá bem? Então, quem tem perguntinha para fazer? Ontem eu perguntei se dá o certificado. O senhor disse que sim. Isso. O curso é 60 horas de aula. Oi? 60 horas de aula. Isso. Certificado. Carga horária. Então, o nosso curso tem 63 horas de aula. Tem o certificado, né? E tem a atenção minha, o pessoal que participa do nosso curso. Tem o direito de participar do grupo do WhatsApp, que é o grupo de estudos. No grupo de estudos, onde o pessoal faz as perguntas e a gente responde. Vai ter aulas práticas, mesmo online. Isso. Então, a intenção dessa nossa interação aqui ao vivo é também de passar alguma sugestão, de algum protocolo, de alguma coisa. Mas, no curso, tem várias aulas eu explicando, dando a aula, dando a dica da parte prática. Tem muitas aulas. Tem mais de... Nossa, tem quantos vídeos hoje no YouTube? Dentro do curso, que eu jogo tudo dentro do curso, tem mais de 400 vídeos, dando dicas de massagem e dicas práticas de como você interage com o seu cliente. Então, o meu curso, ele tem uma pegada diferente, onde você não aprende só a fazer a massagem, mas eu ensino você como você interage com o seu cliente, de modo que o seu cliente, você consegue ter dele a confiança. A confiança é muito importante no meu curso. Quando o cliente está bem com a confiança com você, você leva o seu cliente para onde você quer. Ou seja, tira ele do ponto da dor e leva ele para o ponto da não-dor, que é o que aconteceu com a dona Shirley, né? Então, esse tapete, então a Maelle que chegou agora, esse tapete aqui, quem fez foi a dona Shirley. A dona Shirley é a mãe da Simone, que está aqui com a gente. A dona Shirley sofreu de fibromialgia há quantos anos, Simone? Quase 20 já. Quase 20. E precisou do que para ela jogar essa fibromialgia para longe? Atenção, o carinho, realmente a questão do profissionalismo, em separar terapeuta e paciente, né? E ela acreditar também nesse trabalho que a gente faz, faz muita diferença. Você conseguir, realmente, a gente volta na confiança, né? Quando o paciente confia no que você estiver fazendo, você pode ficar tranquilo que já deu certo. Legal. Isso aí. Então, é por aí. Então, esse é o segredo. Esse é o segredo. E, veja bem, a Simone é filha da dona Shirley. Ela falou bem, separar. Separou. Enquanto ela, com certeza, estava atendendo a mãe dela, ela, de certa forma, naquele momento, ela não era filha dela. Ela era terapeuta. Então, quando você for atender um cliente, que seja seu amigo, seu parente, vizinho, etc., uma pessoa próxima, você precisa fazer um esforço para separar. A parentela, o nível de parentesco, para você conseguir olhar para a pessoa como um cliente, sem julgamento. Embora eu já conheça todo o histórico, embora a Simone conheça esse todo o histórico da mãezinha dela, mas, naquele momento, ela separou. E, quando ela separou, ela foi terapeuta da dona Shirley. Em sendo terapeuta, ela acoplou confiança e tirou a mãe dela do ponto da dor para o ponto do mundo. Quanto tempo tem isso, Simone? Que você conseguiu tirar a sua mãe da dor? Ah, tá! Beirando o ano também, né? Porque, assim, quando eu comecei o curso, eu já comecei meio que treinando nela mesmo, né? E ela, confiando muito, né? Na realidade, para quem não conhece a nossa história ainda, foi uma coisa muito interessante, porque, na realidade, foi ela quem viu o professor Roberto. E ela que me deu a ideia. Filha, o tempo vai fazer. Vai que dá certo. Olha só, né? Vai que dá certo. E hoje estou eu aqui, um ano depois, trabalhando, né? Com reflexo-terapia podal. Deus tem abençoado imensamente, abrido portas, assim, incríveis na minha vida. E foi assim. Ela acreditou primeiro que eu, na verdade, né? E aí, eu com um pouquinho de dedicação e cuidado, fui tentando aprender, fui tentando aprender. Suguei o professor o máximo que eu pude. Até hoje, né? A gente ainda dá uma... Professor, socorro, né? Porque a gente está sempre em processo de aprendizado, né? E aí, assim, de início. Eu comecei o curso, conforme eu fui aprendendo, eu já fui aplicando devagarzinho, devagarzinho, e ela já foi automática, assim, a melhora. Foram algumas questões seguidas, mas foi bem rápido, assim, o resultado. E hoje, ela está super bem, tranquila. A gente faz sessão a cada dois, três meses, ali, só para... Não, vamos fazer, que é para ficar legal, né? Porque ajuda, né? A gente relaxa. Então, assim, nem porque, nossa, como ela está novamente com dores. Não, é só pelo conforto mesmo, porque realmente massagem é uma delícia, né, gente? Então, a Simone trouxe aí para nós agora N elementos comprobatórios, né? Que o negócio dá certo. Dá certo. Fibromialgia com todo respeito com as pessoas que sofrem com fibromialgia, mas para eu, para mim, é muito mais fácil eu trabalhar um fibromiálgico do que uma pessoa que veio com um outro tipo de dor. O nível nosso de confiança, de certeza. Por que que eu tenho essa certeza? Porque 100% das pessoas que eu trabalho que tem fibromialgia, saem desse ponto da fibromialgia. Invariavelmente, a melhora é de 80% para cima. Chega a 80% em vários casos. Vários casos chegam a 100%. Então, é isso. É alegria de fazer. E depois, a mudança na vida, que a Simone também traz, né? Que hoje ela tem a reflexoterapia como trabalho, como profissão. Conta um pouquinho para nós, Simone. Terminei, né? Estou te devendo a caneca, tá? Eu ia cobrar, tá? Eu ia bem cobrar mesmo. De início, na realidade, eu acabei atendendo muitos amigos próximos, né? Porque, querendo ou não, também a gente fica um pouco inseguro no início, né? Então, assim, tenha muita cautela no que vocês vão fazer, tá? Reflexoterapia não é só uma massagenzinha no pé. Muito pelo contrário, tá? Então, assim, tenha muita cautela quando forem começar realmente. Mas, de início, eu atendi vários amigos, parentes, realmente, né? Vem cá, que eu vou te ajustar. E aí, as pessoas começaram a ver a melhora na minha mãe. Nossa, dona Shirley, o que a senhora está fazendo, né? Aquela coisinha, né? Boca a boca. E aí, foi, e foi, e foi. Aí, a minha mãe também, ainda que me deu esse Simone. Nossa, você ganhou dinheiro com isso, minha filha. Faz isso profissão. Leva isso para as outras pessoas. Olha como eu estou bem. Que legal, hein? Então, a minha maior incentivadora foi ela. Foi daí que, realmente, eu resolvi. Falei, não é mesmo, né? Investi, arrumei meu espaço, fiz jalequinho e tudo. Hoje, eu atendo até numa cidade vizinha, porque não tem esse trabalho aqui na região que eu moro, né? Então, assim, tem uma cartela de clientes bem grande hoje. Eu brinquei ainda que, infelizmente, pelo momento, as pessoas, todo mundo reclamando, né? Ai, o coronavírus e, né? E essa situação e, assim, então... Opa, peraí. Eu não, eu não estou nessa vibe de estar todo mundo ruim, não. Eu estou muito bem, né? Então, assim, é triste o momento, mas isso me trouxe, assim, uma cartela de clientes enorme. Porque está todo mundo nervoso, está todo mundo estressado, todo mundo preocupado, todo mundo aflito com esse momento. E encontraram a solução para dar uma aliviada na técnica da reflexo-terapia podal. Então, não posso reclamar. Fantástico, fantástico. Parabéns. Acho que todo mundo fica ouvindo e fica ainda com aquela pulguinha na orelha. Mas isso dá, din-din? Isso dá retorno financeiro? Dá. Mais ou menos, qual está sendo o seu retorno financeiro? Tá. Uma falta de consulta. Aí, eu entendi do mês, né? Que nem esse último mês agora, eu atendi menos, porque estou fazendo um outro curso também, né? Incentivo do professor Roberto, sempre tem uma carta na manga, eu aprendi direitinho. E aí, então, eu dei uma reduzida nos atendimentos para me dedicar um pouquinho mais ao estudo, né? Mas, ainda assim, fechou em 4, 8 mil, quase 5 mil fechou, esse mês de junho. Mês de junho. Fechou bem? Isso, é. Aí, agora estamos na metade de julho, né? Vou perguntar para as colegas que estão aqui com a gente. É bom esse dinheirinho? É mais ou menos? Como que é? É mais ou menos? Então, está longe, gente. Está longe. Mas aí, sabe que eu... Está ao mesmo tempo perto, né? Essa conexão, esse direito para a gente. Mesmo que antes, estamos perto, conectados. Fantástico, internet. Então, fica a dica. Então, como aula, né? Então, vai ser uma... Hoje, está sendo, pelo menos, uma aula mais de nível comercial. Então, vamos... Esclarecimento. Esclarecimento. Isso, de conhecimento, porque eu procuro ensinar, lógico, fazer a massagem, mas depois que você aprendeu o curso. Ah, vou começar a trabalhar. Como que eu vou começar a trabalhar? Aí, essas dicas. Então, a Simone, ela já contou a receita para vocês. Qual é a receita? Está fazendo o curso? Pega o parente, pega o amigo, pega o pai, pega a mãe, pega quem namora, pega o namorado. Enfim, trabalhe na sua casa, as pessoas na sua casa. A notícia começa a correr, efeito pólvora. Ainda mais em cidades menores. Hoje, eu tenho uma visão diferente. Porque quando eu comecei, eu falei, não, vou fazer divulgação para cidades grandes, etc. Mas, lendo o engano meu. O meu maior público está nas cidades menores. E por que nas cidades menores? Porque nas cidades menores, é difícil encontrar um reflexo terapeuta. Tem menos opção. Menos opção. Escolha. Simone, quantos reflexo terapeutas tem aí em Paranaíta? Uma! Eu! Ela está, no linguajar popular, nadando de braçada. Entendeu? Se ela fizer um bom trabalho, um trabalho responsável, com ética, sabendo aproveitar esta oportunidade, quantos habitantes tem em Paranaíta, mais ou menos? Em torno de 10 mil. Isso. Então, ela tem aí uma cartela de 10 mil possibilidades. Lutar. Não trabalhar. Encher a carteira. E levar o seu trabalho. E quanto menor a cidade, mais as pessoas se conhecem. Também. Não é isso? Eu acho que todo mundo na cidade conhece todo mundo. Se chega um... Se chega uma... Eu gostaria de fazer uma pergunta. Pode falar, Maely. A pergunta é para você, Simone. Bom dia, Simone. Tudo bem? Bom dia. Cada vez melhor. Ô, Simone. Está na faixa de quantas consultas aí? A faixa da consulta. Eu, olha só, eu ainda cobro 50 reais só, tá? Obrigada, minha amiga. Muito obrigada. Para ter uma ideia. Professor, posso ter uma pergunta? Diga, Lourdes. Explique-me, eu não percebo isso. O que é isso de 50 reais dá quanto em euros? Então, aí precisa fazer a cotação, né? Eu não sei quanto que o euros está hoje. Ah, pois, pois. É isso que eu estava a querer saber. Precisa converter, né? Sim. Eu não sei se está... Alguém de vocês sabem quanto está a cotação do euro hoje, mais ou menos? Não. Normalmente é um pouco mais que o dólar, né? Não sei o certo quanto que é. O dólar hoje... Também não sei quanto está o dólar hoje. Hoje. Só vendo, não é? Só vendo o câmbio na altura. Isso. A Simone já está... Quando eu for à caixa, já vou perguntar como é isso. Isso. Porque eu ouço falar em reais, reais, mas não sei quanto é que equivale aos euros, não é? Porque não estou dentro do câmbio. O euro está a 6 reais. O euro a 6 reais. Isso. Então, dividir 50 por 6, vai dar alguma coisa, é isso? Não. 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 Se eu dividir 30. Oito, 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 oito. Oito... Oito pontos, qualquer coisa, não é? É. Oito, oito, não chega a oito e meio. Oito pontos, qualquer coisa. Na média. Eu vou ver isso. E o curso é quantos reais, professor? É. 687. Então você divide pelo valor do câmbio Você vai ter o valor aproximado Eu vou perguntar na caixa Segunda-feira Para ver mais ou menos o que é Para mandar A gente tem agora Mais 10 minutos de aula Eu gostaria de saber de vocês Se vocês querem continuar depois Pode ser A partir das 11 horas A gente está na segunda parte Quer participar de novo? Eu queria fazer uma pergunta Para a Simone Quantos clientes que ela atende por dia? Quantos clientes? Depende do dia Tem dia que eu atendo Um pouquinho mais Eu pego aquele dia realmente só para atendimento Eu atendo 5, 6 Também não forço muito Está bem tranquilo Até para poder ter um tempinho Entre um cliente e outro Eu me restabelecer também Porque a gente trabalhou com muita energia Então você tem que estar bem pé no chão Com o que você vai fazer Para você não estar destruído Na hora de atender um paciente E aí eu revezo O dia que eu não quero atender Eu não atendo Aí às vezes acontece De eu atender 5 no dia Chega no final do dia Alguém me liga Que não está bem Que pela ligação A gente já conhece E aí às vezes eu acabo atendendo Um pouquinho mais à noite Para fazer um socorro Mas é esse Então é o dia 4, 5 E aí eu alterno entre os dias da semana Tem semana que eu atendo todos os dias Acaba que sempre tem E é difícil falar não também Às vezes a gente até Só pode fazer uma pergunta Quantos minutos faz mais ou menos A cada cliente? Muito obrigada Então De 40 minutos a 40 minutos mais ou menos A uma hora Tá? 40 a 60 minutos Depende dos casos, não é? Exatamente E dos casos E da maneira deles chegarem E da maneira de estar Tudo isso depende, não é? Tem tudo isso Tem tudo isso Tá Tá Obrigada Estou gostando Está vendo? A aula que está dando Hoje é Simone Está vendo? Ai, ó Você viu? Eu acho que quem tem mais prática Tem que ajudar Quem não tem nada Com certeza Temos que ser humildes Temos que ser humildes Naquilo que vamos aprender E naquilo que estamos a fazer E é justamente O meu telefone está disponível Quem precisar Quiser me chamar para conversar Tirar uma ideia Alguma coisa Pode me chamar Eu socorro também Talvez não responda na hora Mas eu respondo Amiga, se quiser pôr no meu Facebook Procura o Urtumaya Encontra Tá Vou procurar Então é Tá, tá Tá ótimo Nosso curso tem essa pegada, né? Que a gente vai afundir É muito bom É muito bom Eu tenho muitas amigas no Brasil Em Curitiba Em Mato Grosso Tenho muitas amigas Legal Eu tenho amigas aí em Portugal Estudaram comigo de pequeninas Fomos criados juntos Desde Angola E temos muita gente Espalhada pelo Brasil E estamos a Continuamos a lidar uns com os outros Bacana Então Bom, a gente falou de várias coisas, né? A Simone falou Eu anotei aqui Enquanto a Simone estava falando Eu anotei a respeito do suporte ao aluno Quem lembra que a Simone falou Que ela fica sugando eu Né? Né? Então é isso mesmo Tem que Eu me coloco aqui como professor de vocês Então vocês, enquanto alunos Vocês têm que perguntar Ah, eu quero saber alguma coisa Pergunta pra mim Ah, eu tô ficando meio chato Tô perguntando demais Não, não tá ficando chato Eu tô lembrando cada vez mais de você E eu Como eu gosto de ensinar Eu Essa carinha da Simone Eu sei Quando ela aparece Eu sei que é Simone De Paranaíta Lembro do tapete Né? Energia de você Bonito Parabéns pelo tapete Então esse tapete Era Acho que ela fez pra ir pro chão Né? Mas esse tapete nunca foi pro chão Acho que ele só foi no chão aqui Quando eu fotografei ele Quando eu recebi Quentinho, né? Quentinho A primeira vez que eu coloco na costa Assim Mas tá, professora Aí no Brasil não faz frio Segundo eu penso É Uma brisa Perto de Portugal do frio Que faz aí Que faz uma brisa Ah, pois O frio Agora não Estamos com muito calor Chega a 37 Mas tem estado O inverno é muito Muito doloroso Muito rigoroso Legal É Só pra frisar, professora Aí que a gente comentou Do tapete Mas conta É Só pra pessoal entender Tá, pessoal É que a minha mãe Ela adora crochetar E quando ela tava no pico da fibra Ela parou Porque doía muito Os homens Com as sessões Ela melhorou Voltou a crochetar E aí ela fez um tapete enorme Lindo E falou Eu preciso mandar Pro professor Roberto De presente Entenderam? Tá? Muito obrigado Legal Isso é muito bom Inclusive Pra vocês Que estão aqui ao vivo E depois o pessoal aqui Olha, a gente tá gravando Tudo bem? Vai tá no YouTube? Vai no YouTube Vai pro YouTube Isso Vou colocar Esse vídeo vai pro Ah, legal Isso Então Eu gravei um vídeo Com a Simone E a Dona Shirley Que tá no YouTube Só vocês Entram no meu canal No YouTube Procuram pelo meu nome Roberto Rodrigues Reflexo Terapeuta Podal E lá você vai achar Um vídeo Onde tem um depoimento Onde tem a Simone E a Dona Shirley E a gente Quase entrou Num chororô Aquele dia, né? Oi Oi Ai Até hoje eu me emociono Quando eu vejo aquele vídeo, né? É bom É bem Bem marcante E como a gente trabalha Com campo energético, né? A gente sente energia chegando, né? Eu fico todo arrepiado Todo oriçado, né? Com energia Boa que vem Que vem Vocês vão querer Que eu faça Uma segunda parte da aula? Sim ou não? Vai terminar Que horas? A gente começa Às 11 horas E Pode ir até Às 11h40 Se vocês quiserem Quem puder Quem puder Dá pra mim fazer E assistir Um almoço E assistir, hein? Isso Maele Você quer participar? Participo Posso participar Nossa amiga Mesmo fazendo as coisas Dá pra gente assistir E é muito Gratificante Então Eu queria fazer uma pergunta Pro senhor Mas eu acho que não vai dar tempo, né? Pergunta Depois a gente continua Na segunda parte Ah, então Sabe o que é? Eu queria O senhor falou que tem aula particular, né? Isso O senhor falou de idoso, né? Eu tinha vontade de participar Dessa aula De idoso Aí eu teria que arrumar uma pessoa Ou não? Como que é? Não, essa aula particular É a gente fazer Só eu e você O jeito que a gente tá fazendo aqui Eu faço só Para atender idoso Isso Agora se você tiver um idoso Para cuidar Aí é legal Você agenda com ele E aí eu vou dando as dicas E você vai fazendo a massagem Então Eu tinha pensado Na minha cunhada Para ela vir aqui Minha cunhada é nova Não é tão velha Assim Cinquenta e poucos anos Aí o senhor explicar Como eu pegaria Num pé de um idoso Isso Isso aí Eu tenho um pouco de medo, né? De pegar num pé de um idoso Também tá caindo Deixa eu ajeitar ele aqui Então é só agendar Então o jeito é esse Até para a resposta Para a Clarinda, né? E para as outras pessoas Que querem fazer uma aula Particular, né? Ou já com o cliente Para ser atendido Faz um agendamento E a gente faz Esse atendimento online Eu vou orientando Onde você deve pegar no pé Eu vou orientando também Qual é a pergunta Como você vai perguntar Para o seu cliente Embora ele vai estar ali, né? Tete a tete com você Vai ser aquilo que eu chamo De aula terapia Vai ser uma aula misturada Com terapia Então, de repente Eu vou perguntar Para ele ou para ela Algumas coisas E aí o feedback Que ela vai dando E vai fazendo Um bem bolado Um bate-papo E você É muito importante Ouça o resultado É muito importante isso Oi? É muito importante, professor Isso Então é muito importante A aula vai estar dentro do curso Para quem está fazendo o curso Vai ter essa aula É melhor assim Quando há alguma coisa Que nós não estejamos A conceber A adquirir É melhor falar para o senhor E fazermos corretamente Isso Você tem alguma pergunta Para fazer? Alguma dúvida? Então Minha pergunta Era essa Que eu fiz Para atender Uma pessoa de Idoso, né? Uma pessoa idoso, né? Tenho medo De pegar Pessoa Idoso E criança também, né? Bebê, né? Você pode fazer em bebê também? Pode Com certeza Pode sim E vai ajudar muito Vai ajudar muito Você pode até ensinar A mamãe, né? A fazer a massagem No pé do neném Que a criança Às vezes tem muita dorzinha De barriga Cólica, né? Aquelas Cozinhas e tal Então tem uma massagenzinha Bem interessante Para fazer no pezinho Do neném Que vai aliviar Essas dores Essas cólicas, né? E que às vezes até Deixa o pai Deixa a mãe dormir Rapidinho Aí para aquele chororô E volta a melhorar Então são aulas Que a gente pode Estar fazendo para vocês Para você Lembro que você comentou De fazer o agendamento De uma aula particular, né? Então Aí você Se você quiser Você traz O seu cliente Aí eu vou orientando E você vai pegando No pé dele ou dela Conforme eu vou orientando E aí eu também vou Fazendo perguntas Para o seu cliente E aí a sua mão Vai ser a minha mão Na hora Essa é a ideia E aí você aprende Do jeito que eu gosto De fazer Mas se eu não arrumar Uma pessoa idosa Pode ser outra pessoa Normal, sim? Pode Pode, tranquilo Só que na hora Quando você for Atender um idoso Você vai adaptar A situação Né? Numa criança E num idoso São Tem suas semelhanças Que a gente não pode Chegar no pé E com aquela vontade Toda e ficar apertando Né? Diferente De pegar uma pessoa De meia idade, né? Então uma criança Que vai com Mais levinho Tal, né? Com idoso Com idoso Que vai mais levinho Né? Questões de varizes Toma cuidado Se a pessoa tem Problema de circulação E varizes Evitar Estimular a trombose Dei essa dúvida Clarida Oi? Sanei essa dúvida Sua? Ah Para mim? Isso A dúvida Que você tinha Eu consegui Sanar A sua dúvida É Então Essa pergunta É Eu queria Fazer Uma hora Eu vou marcar Com o senhor Tinha que ser Na quinta-feira É o dia Que eu tenho falta Perfeito Fica bom Quinta-feira Fica ótimo Tá? É Aí faz o agendamento É um agendamento normal E aí a gente vai ficar Uma hora Tá? Aí eu pago quanto? 80 ou 60? Aí a terapia Essa aula particular É 80 Que é o valor Ah, entendi É o valor da terapia Online Então se você Estiver bem atenta Na aula Você vai desfrutar Muita coisa Dessa aula Por quê? Porque você vai Aprender A também Prestar esse serviço De fazer Terapia Online É É Legal, né? Porque é do jeito Que eu vendo Esse serviço Eu tô vendendo Esse serviço Pra você Se você tiver Bastante atenta Você vai aprender Também a vender Esse serviço Para outras pessoas Legal Quantas pessoas Quantas pessoas Tem no Brasil? É Quantos idosos Que estão precisando, né? Isso Então você Com estratégia Você aprende também A fazer a terapia Online Aí com seu celular Uma boa internet Você conversa Com qualquer pessoa E vai ensinando Ó Aperta aqui Aperta ali Aperta mais pra cá Aperta lá Tá, tá Aperta aqui Eu tenho pedrinho Do senhor Eu comprei Isso, eu lembro Então ele ajuda Bastante Embora ele Eu achei que ele Vinha inscrito Em português, né? É, mas não veio Aí eu não entendo Nada aí, né? Só que a gente Não entende Isso É que a gente tem Um mapa, né? Deixa eu pegar Aqui na minha postila Então esse pezinho Maele De momento A gente não tá Vendendo ele Porque ele é importado E as importações Estão todas paradas Ok? Eu sei Então Outra dúvida Tá incluso Essa Essa aula No curso? Isso Essas dez aulas Que você Tá incluso A partir dessas Novas turmas Eu adicionei Eu adicionei Essas dez aulas Ao vivo Coisas que lá atrás Não tinha Lembra da Simone Que ela fez o curso? A Simone Ela não teve Essas dez aulas Mas quer dizer Fazendo o curso Eu vou ter Essas aulas também Aí que é pra Idoso Incluso Isso Essa aula De idoso Tá inclusa No curso Você compra Pela Hotmart Você vai receber lá Acho que tem mais De duzentos vídeos Né? Dá um total De sessenta e três horas Aulas de curso Então conforme você vai Assistindo os vídeos Aulas Ela vai dando Uma porcentagem De aulas assistidas Quando der Cem por cento De aulas assistidas Aparece a opção Pra você De você solicitar O seu certificado Aí você clicou O seu certificado Aparece Pra você baixar E imprimir Já vai assinado Já vai com a minha assinatura E a data Da sua conclusão Com o meu nome Com tudo, né? Com o seu nome Tudo certinho Vai sair Da até Muita força, né? Porque a gente vai Botar num quadro E se por acaso Que atender As pessoas também Entra na casa Num local Que a gente Vou separar Já coloca o diploma, né? Isso Isso dá mais uma Segurança Acho que Um cliente E até A nós mesmos Sim, sim É importante O cliente Ele vê que tem Certificado Ele fala Ela fez o curso, né? Vendo atrás de mim Tem alguns certificados, né? É Tem alguns Isso é o que eu chamo Lembra? A Simone Participou na primeira Parte da aula Ela falou que O Roberto Estimulou eu A fazer cursos Lembra que ela falou? Roberto Falou pra mim Simone Faz mais cursos Simone Aprenda mais Estude mais Procure uma técnica Que você goste Que te chame a atenção E vai Faz o curso Então a Simone Comentou que ela Tá atendendo Menos hoje Porque ela tá dando Reservou um tempo Pra poder fazer cursos Cursos que eu chamo São cartas na manga Quando eu falo Pra vocês Alunos Vocês precisam Ter cartas na manga Cartas na manga É mais conhecimento É mais cursos São mais técnicas Por isso que eu tenho Vários cursos Tá vendo? Eu tenho vários certificados Então quando o cliente Chega aqui pra mim Pra eu atender Com a reflexologia A reflexoterapia Eu vou fazer A reflexoterapia Mas se eu perceber Que ele precisa De algo a mais Eu vou buscar Esse algo a mais Nos outros conhecimentos Que eu tenho Aí eu entrego Mais pra ele E ele sai daqui Pisando em nuvens Fibromialgia Vai embora Ela não fica Muito bom Eu vou assim Às vezes Vou dar uma saídinha Eu vou lá Na cozinha E volto Quando tiver Mas eu estou Escutando bem Tudo bem Tudo jóia Só assim Um momentinho E esse local Aqui pra mim É muito bom Porque o telefone Já não carregou Pra não ter Vem de mim Isso Tá aí Tá aí Tem mais alguma Pergunta pra fazer? Quer perguntar Mais alguma coisa? Maia Professor Roberto Oi O curso É o prazo É assim Quanto mais A gente assiste a aulas E adianta Ou tem um determinado prazo? Adianta Com certeza Porque o curso Ele tem 63 horas De aulas Em vídeo Tá tudo gravado Assim que você compra o curso Você tem lá todas as aulas pra assistir A ordem de assistir Você que determina Tá? Mas se você vir na sequência Vai ter uma ordem mais cronológica Fica mais certo Mas o importante é você assistir todas essas aulas São 63 horas de curso Quando você acabar de assistir essas aulas Automaticamente o certificado aparece na sua tela Tá? Se você determinar aí algumas horas por dia Em poucos dias você assiste todos os vídeos E aí o certificado fica disponível pra você clicar E ele ficar disponível pra você mandar imprimir Enfim Tá bem? E aí tem essas aulas ao vivo Essas aulas ao vivo são 10 aulas Tá? Então você precisa, além dessas aulas do curso Assistir a essas 10 aulas ao vivo Porque esse momento que eu criei essas aulas ao vivo Justamente pra vocês trazer as dúvidas Porque você tava assistindo o vídeo Eu explicando Ah, eu entendi, mas eu não entendi muito bem Ou me veio uma outra dúvida Então você anota a dúvida, a pergunta Na hora que você tá assistindo o vídeo E aí quando a gente chega aqui na aula ao vivo Aí você traz a pergunta Por isso que eu criei essas aulas ao vivo Aí nessa aula ao vivo Ah, entendeu? Ah, assisti aquele vídeo tal, tal, tal Você falou assim, sensado Eu entendi, mas eu fiquei com uma dúvida ainda sobre isso Aí eu trago os pontos E ensano a sua dúvida E assim o nosso curso cresce Cresce muito mais Valoriza muito, né? Valoriza Muito 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 E o curso Agora Ele Quem compra o curso Agora Ganha um bônus Um bônus Que é É o e-book O e-book É o curso Desse curso Que faz as dores Dores físicas Essa aqui é a apostila do curso Tá? O que é o e-book? O e-book é essa apostila toda gravada Gravada e explicada Tudo É como se você estivesse comigo Frente a frente Lendo a apostila E explicando Então essa apostila Que é do curso Das dores físicas Ela tem Só ela tem 22 aulas 22 vídeos Tá? Se você fosse comprar Fora Do curso O valor Do e-book É 97 reais Que ele estava É Não estava dentro do curso Mas eu coloquei pra Por um período aqui De promoção Eu estou dando o e-book Este conteúdo já tem no curso Só que ele não está organizado De forma de e-book Então no curso Você já tem os vídeos E tem a apostila Só que ele não está organizado Numa coisa só Então eu organizei tudo isso Numa coisa só Porque tem pessoas Que não querem De momento Comprar o curso Mas querem O conteúdo meu Então eu entrego O conteúdo Vendendo o e-book Entendeu? Entendi Entendi Muito bom Lembra daquilo que a Simone Falou na primeira parte Ela fez o curso Começou a atender os parentes Tatatá Tatatá A mãe dela Estimulou ela A vender o trabalho dela Ela começou a vender O trabalho dela Que é isso que eu faço É isso que eu procuro Ensinar a vocês Tanto ajudar as pessoas Como também ter Um ganho Um trabalho E lembra quanto A Simone falou Lembra quanto A Simone falou Que ela está ganhando Lá por mês? 3 mil 4 mil Agora que ela deu uma parada Deu quase 5 Agora que ela Nossa Deu quase 5 Tá bom esse valor? Nossa Tá ótimo Se eu ganhar assim Tá ótimo Então E ela falou Que ela está fazendo isso Sem poder trabalhar Todo dia Porque ela parou Um pouco De trabalhar Para poder fazer Um outro curso Então Então Eu até estava Estava pintando assim Cliente Mas como aqui No meu bairro Que tal Esse problema De coronavírus Aí Muita gente morrendo Aí eu dei uma parada Sabe? É, precisa se cuidar Agora Agora Tinha gente morrendo Aí eu dei uma parada Para atender Quando eu trabalho em supermercado Eu acredito que eu vou ter bastante cliente Né? Com certeza Com certeza Com certeza Na equipe sua de trabalho São quantas pessoas? É mais de 100 No supermercado Que você trabalha? Ah Acho que sim Né? Por aí Então A pessoa pessoal Sabendo o que você faz Tal E oferece Ó Quem quiser uma cortesia Ó Essa é a dica A dica Para você Lotar sua agenda Lotar Mas lotar de verdade É você dar um Esparramassa Pólvora Ó Fiz um curso De massagem nos pés Reflexologia E eu tô dando uma cortesia Para quem quiser Vai fazer filo Vai fazer filo Vai massagem Grátis? Isso A cortesia é grátis Tá? É aquilo Ou seja Tá vendo? É a estratégia que eu tô usando com vocês Uhum Não dei uma aula grátis para vocês? Aham Né? Deu uma aula grátis para você, Maele? Deu Isso Então Muito bom Muito bom Hoje você tá fazendo a segunda Tá É É verdade Então Você gostou E tá voltando Sabendo que Sabendo que a partir da segunda aula Você tem que colaborar com o valor Entendeu? Então Aí Eu quero o curso E quero incluso Todos O que eu posso ter direito Isso Para me favorecer Perfeito Perfeito Entendeu? Aí já vai Não vou querer pagar Isso Quero pagar o curso Dividido O seu valor Isso E as aulas Perfeito Tá vendo? Então Isso É estratégia Então Além do curso Que eu ensino De fazer massagem Eu ensino estratégia De trabalho Então apliquem Isso Que eu tô aplicando Em vocês Isso É muito bom Então lá você leva As suas perguntas E ali a gente responde Então a sua pergunta Pode tirar dúvida De uma outra pessoa De repente a pergunta Também lá da Simone Por exemplo Se ela traz uma pergunta Como você tá no grupo Você vai também Aproveitar da resposta E geralmente As perguntas Que vocês trazem Tornam-se aulas Você Quando começar No curso Maelle Você vai perceber Que tem vários vídeos Que é uma coluna É o RRR É o Roberto Rodrigues Responde Né? Tem vídeos O senhor fez um vídeo Né? A minha pergunta Não foi? Fiz Uma vez Foi Qual que foi a sua pergunta Mesmo, Clarinda? É Uma pessoa tava Com Dormece no braço E o esposo Ela dorme Aí eu fiz Deu certo Deu certo Ela sentiu muito bem Tá vendo? A outra também Uma do meu serviço Lá eu fiz Ela tava com dor na mão Assim Diz que não doeu mais A mão dela Aí inclusive Ela se afastou Porque tava com Suspeito Tá com corona Por isso que eu já parei Me deu uma parada Tá vendo? Então é importante O nosso curso Ele tá sempre em movimento Sempre em movimento Sempre em movimento A pergunta que vocês trazem Eu respondo E muitas delas Eu respondo com vídeo Aí eu gravo Explicando Dando dicas Etc e tal E isso aí Eu trabalho Faz a edição E isso vai para o curso Ou seja O aprendizado de vocês Ele é um aprendizado contínuo Eu tô sempre passando novas dicas Sempre passando novas dicas Tá bem? Certo Muito bom Muito bem Tá bem Então apliquem Querem clientes? Apliquem essa técnica Que eu apliquei em vocês Ótimo Obrigado pela Ele aplicou a técnica em mim E eu Me convenci E quero mais aula Eu me convenci Quero o curso Então as pessoas Nós Eu também sou pessoas A gente precisa de uma degustação De uma prova Ó Tem uma aula dessa Sobre degustação Que eu falo sobre o supermercado Que muitos A Clarinda trabalha em supermercado Então De vez em quando Tem lá um rapaz Um bonitão Uma mocinha bonitinha Oferecendo algum produto Não tem? Uhum E esse produto Oferece ali grátis Não oferece? Grátis É Ele oferece Se a moça Tá oferecendo lá Um 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 bolo Um bolo novo Pra degustação Ela oferece o bolo inteiro Ou oferece um pedaço do bolo? Pedaço Um pedacinho Um pedacinho Aí a gente vai lá Experimenta Ô gostoso Ah eu vou comprar Não é assim que funciona? Aham Então é assim que eu tô fazendo com vocês Eu tô dando um pedacinho De algo maior Do curso que é algo maior Tá? Então é assim que funciona Então use dessa estratégia Dê a cortesia Dê uma cortesia Cortesia é uma Ah gostei Eu quero mais Então pra ter mais Tem um valor Tem isso Tem aquilo A agenda de vocês Vai ficar desse jeito Ó E rapidinho Vocês vão tá faturando De cinco Seis mil Oito mil Nove mil Por mês Nossa Amém Lembra que a Simone falou Ela falou Por enquanto Eu tô cobrando cinquenta Por enquanto Isso porque eu puxei A orelha dela Um tempo atrás Eu cobro quarenta Isso Cobro mais barato ainda Normal Faz parte Então é uma trajetória É normal É assim mesmo Não tem como É Eu gosto de fazer exemplos Fora do nosso contexto Uma menina Um rapaz Que faz um curso de cabeleireiro Ele já sai cobrando O que o cabeleireiro Mais famoso da cidade cobra Não Não pode né Não pode Se ele for cobrar Ele não vai ter cliente Então tem que começar De pouco Começar de pouco Então um valor básico Básico Que eu costumo Indicar pros meus alunos É cobrar cinquenta reais Um valor básico Por quê? Porque a pessoa Que vai receber o benefício Da massagem Ela vai Ela vai sentir Que valeu a pena Pô cinquenta reais Tranquilo Pô Nossa Tava com uma Dor terrível Você foi lá Fez a massagem Fez o protocolo certinho E tal A pessoa sai aliviada Ela fala Pô Eu Usei bem Meus cinquenta reais Né Nós temos mais dez minutos só Ela vai falar Poxa Eu usei bem Meus cinquenta reais E você Que tá recebendo Cinquenta reais Por uma hora De trabalho É um bom dinheiro? Uhum É né Quantas horas Por dia Dá pra trabalhar? É Não é A gente sair Né Depois tem que Ver Umas quatro horas Quatro horas Tá Então normalmente A gente trabalha Oito horas por dia Não é? Carga horária De oito horas por dia É Isso E aí a gente atende Dá pra atender Um cliente por hora Um cliente por hora É quarenta minutos É quarenta minutos de massagem Tá Quarenta minutos de massagem E aí você reserva Os vinte minutos restantes Para uma hora É aquele momento Que você recepcionou o cliente Deu um oi Né Que acomodou o cliente Que você conversou um pouco Que você Na hora que termina Vai lá pra recepção Vai lá receber Se você não tem uma secretária Vai receber Vai reagendar Tudo isso é tempo Tudo isso é tempo Tudo isso custa Ah, eu gasto uma hora Isso Então você precisa usar Uma hora Sendo o procedimento total Então põe assim na mente Que cada hora Eu preciso ter um cliente Sentado na poltrona Eu fiz Peguei um cliente oito horas Quando for nove horas Eu tenho que estar Com o meu espaço terapêutico Livre, limpo Higienizado Para receber outra pessoa Quando for dez horas O ambiente tem que estar Limpo, higienizado Para receber outra pessoa E assim vai Então cada hora Você precisa se organizar No tempo Ser ágil Não é ser rápido Não é ser de qualquer jeito Rápido Com pressa É ágil Hábil Usar expertise Para entregar o resultado Em quarenta minutos Depois sobra mais vinte minutos Para você Se organizar Se você for tomar um lanche Se você também precisa Ir ao banheiro Fazer alguma necessidade Fisiológica Tudo isso está no tempo Tá? Ou seja Se você cobra cinquenta reais Por cliente E Trabalha oito horas Dá para fazer oito clientes Oito clientes por dia Tá? Há cinquenta reais cada um Dá para fazer quatrocentos reais No dia É um bom dinheiro? Nossa É É um bom dinheiro Se você trabalhar de segunda Terça Quarta Quinta E sexta Sem contar o sábado Então quatro vezes cinco Vinte Dá para fazer dois mil na semana É um bom dinheiro? É sim Né? A semana tem O mês tem quantas semanas? Pelo menos quatro, né? Então dois vezes quatro Oito Dá para a gente projetar Oito mil no mês Quatro Né? E à medida que você vai ficando mais Profissional Tendo mais conhecimento Lembra do exemplo do cabeleireiro top da cidade? Ele tem um valor diferenciado também Não tem? E tem agenda lotada, não tem? A consulta vai aumentando Isso Aí você vai melhorando Né? Eu acho que eu mereço mais E você começa a cobrar mais Entendeu? É assim que funciona No meu caso também Eu estou dependendo aqui De uma resposta Para O financiamento Desse custo Entendeu? E alguém vai me financiar Para depois também Eu E no momento Como eu estou com Alguns imprevistos Que aconteceram Com mim E Não Eu não estou Com cartão Para fazer isso Então eu vou depender No link Você cai na página Ele é direcionado Para a página Da Hotmart Hotmart É onde o meu curso Está postado É a plataforma de cursos online Então lá tem o curso E aí você faz a Clicando lá Passa o cartão Tem tudo seguro Tudo tranquilo E assim que fez O pagamento Já automaticamente Já libera O acesso Ao curso Libera automaticamente Eu tenho alunas Tenho alunas Que começaram A fazer Fez o parcelamento Em dez vezes E já no primeiro mês Ela fez o curso Fez Aprendeu Já começou a atender No primeiro mês E no primeiro mês Antes do boleto Antes do cartão Ser cobrado Na data da fatura Ela já tinha levantado Acho que 400, 500 reais É No meu caso Eu vou ver se consigo Isso aí Isso Porque você já começa A trabalhar E já começa A ter rendimento Porque o curso É 6,87 Dá 10,68 Uma sessão Que você cobra 50 Se você fizer Duas sessões No mês Duas sessões No mês Você já paga O curso E já sobra Um truquinho na mão Obviamente E você vai trabalhar No mínimo No mínimo Tenho certeza Que no mínimo Você vai fazer Na média Um por dia No mínimo E um por dia Um por dia A 50 reais É mil reais Por mês É Verdade Muito bom Né Então Em um mês Você já Tem todo o dinheiro E o curso Vai ser Em 10 vezes ainda Olha É muito O benefício O ganho É muito grande É muito grande Certo Tá bom Boa Boa informação Boa informação Pra mim Eu vou Ficar bem Estou bem atento Nisso Porque é um investimento Muito seguro É um investimento Em estudo Muito seguro Muito tranquilo Tá Tá bem Tá ótimo Então é isso Nossa amiga aí É de Que parte do Brasil Eu estou em Sorocaba São Paulo E a nossa amiga aí Esqueci o nome dela Americana Americana E você Da onde? Estou daqui Do Pernambuco Recife Pernambuco Tá bem longe De nós Aqui O senhor Oi O senhor não tem Ninguém aqui Em Americana Que já fez curso Com o senhor Em Americana Em Americana Eu não tenho Mas eu lembro Que eu tenho Uma cliente Aí Americana Tenho Eu tenho Cliente Americana Quer Receber Também Né Eu tenho Cliente Americana Tenho Cliente Em Campinas Acho que tenho Dois Clientes Em Campinas É região Né Não é muito Longe É isso Né É Não é muito Longe Isso Perto Sumaré Também Né É pertinho Sumaré Aqui Mas é isso Aí É É certeza De um bom Investimento E de retorno É certeza De retorno Se o objetivo É fazer o curso Pra trabalhar Com certeza Você vai ter retorno Ah é Porque eu trabalho No supermercado Eu já tô cansada Estressada Tem dia que não dá Votada nem trabalhar Porque a gente Cansa Nossa Muito cansativo Imagino Imagino Então é isso Temos mais um minutinho Aí Querem trazer mais alguma coisa Alguma perguntinha específica As aulas Assim Ao vivo Vai ter um Prazo determinado Horário Isso As aulas ao vivo Elas ocorrem De segunda Quarta E sexta Às dez da manhã E na segunda E na quinta Tem o horário alternativo Da noite Que é às dezenove horas Tá Aí Fazendo a inscrição Do curso Já Entra na aula Isso Isso Sim Aí toda vez que você Entra na aula Eu já sei que você é aluna E você não vai pagar por isso Tá bem? Estamos no último minuto Desejar a vocês um ótimo Final de semana Boa aula Bom curso E a gente se vê Obrigada Tá bem? Obrigada Pela dica aí Tá? Deus abençoe o senhor Uma joia Tchau pra você Obrigada Até mais Tchau, tchau Obrigada por tudo Tchau Tchau Tchau, tchau